Oi moço, por que foi me demandar? Eu tenho o guardião, eu tenho o meu bará Meu eixo pisou no fogo, meu eixo espalhou braça Não é qualquer demanda que derruba essa casa Meu eixo pisou no fogo, meu eixo espalhou braça Não é qualquer demanda que derruba essa casa Eu disse moço, moço, por que foi me demandar? Eu tenho o guardião, eu tenho o meu bará Eu disse moço, moço, por que foi me demandar? Eu tenho o guardião, eu tenho o meu bará Meu eixo pisou no fogo, meu eixo espalhou braça Não é qualquer demanda que derruba essa casa Meu eixo pisou no fogo, meu eixo espalhou braça Não é qualquer demanda que derruba essa casa Meteram uma faca no meu peito sem ter piedade E me ensinou o que é a falsidade E nem viagem pro inferno sem luz E nem o sinal da cruz tu fez para me iluminar No inferno escutei a subir, escutei gargalhada Mas eu senti o meu corpo arrepiar E na calunga vi uma moça vestida de roxo Cantando pra eu escutar Amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem saber dar valor Mária Padilha feiticeira Feiticeira Mária Padilha da Calunga O seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga Mária Padilha da Calunga O seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga Ela trabalha, trabalha sem parar Mária Padilha da Calunga Ela trabalha, trabalha sem parar Pois se você procura uma moça linda da rosa Leva na Calunga uma velha e uma rosa Mária Padilha moça rica e endolatrada Reina na Umbanda e nas sete cruzilhadas Mária Padilha vai te dar proteção É só pedir com fé e amor no coração Se você procura uma moça linda da rosa Leva na Calunga uma velha e uma rosa Mária Padilha moça rica e endolatrada Reina na Umbanda e nas sete cruzilhadas Mária Padilha Mária Padilha abra meus caminhos E com sua rosa retira os espinhos Laroyê 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 Mária Padilha Obrigada.